Olá, bom dia, boa semana, seja bem-vindo a mais uma edição do Notícias de Jacarei. A gente começa a semana trazendo a você os números do coronavírus. Segundo a última atualização, feita na tarde de sexta-feira, chegamos a 4.422 casos confirmados. Quanto aos recuperados, são 4.071. Mais de 12.300 pessoas testaram negativo para o coronavírus, fizeram teste, mas o resultado deu negativo. Ainda aguardam o resultado do exame 2.768 casos suspeitos e o número de óbitos permanece em 173. A gente acompanha agora a distribuição dos casos por região. Segundo o mapeamento, o bairro com mais confirmações de covid ainda é o Vila Branca com 245. Seguido agora pelo centro da cidade com 200 confirmações e em terceiro lugar está o bairro Cidade Salvador com 198 casos confirmados. Como você vê aí na tela, todas as regiões do município têm casos registrados. Por isso, cuidado ainda é tão importante. Lembrando que todas as atualizações você confere nos canais de comunicação da Prefeitura e aqui na TV Câmara Jacarei, na edição do NJ, que começa às 11h30 da manhã. O recadastramento de aposentados, conhecido como prova de vida do INSS, está suspenso até o final do ano. A prova de vida deixou de ser exigida em 18 de março, lá no comecinho da pandemia, como medida de proteção ao enfrentamento do coronavírus. A medida não afeta o recebimento de proventos e pensões. Com o adiamento da retomada da prova de vida, quem não fez o procedimento entre março e dezembro deste ano, não terá o benefício bloqueado, isso até o fim de janeiro. Os fogos de artifício podem causar sérios danos a animais, idosos e pessoas com espectro autista. E apesar disso, em Jacarei ainda não existe uma lei que proíba fogos que provocam estouros e estampidos. Todo o cuidado da Camila ainda é pouco para proteger o filho quando os fogos de artifício começam a brilhar no céu. Isso porque ele tem hipersensibilidade auditiva devido ao diagnóstico de autismo. Você pergunta para ele o que ele sente, na hora ele não fala porque ele só chora, se machuca. Aí quando ameniza, você pergunta o que ele estava sentindo e ele só fala que dói, 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 põe as mãos nos ouvidos. Mesmo com o abafador, ele deita no chão e se machuca, se machuca muito. Ela faz parte da Pajaque, Associação de Pais dos Altistas de Jacarei, e acompanha o mesmo relato de diversas mães. Não só da região, como no fim do ano mesmo, eu presenciei vários vídeos de várias crianças de vários estados referente aos fogos. É muito triste, principalmente para a gente como mãe, porque você vê a criança ali chorando, se debatendo, e você não tem o que fazer, porque os fogos estão ali, né? É muito triste. O som também afeta os animais. Enquanto os humanos escutam frequências entre 16 e 20 mil hertz, um cachorro pode ouvir entre 10 e 40 mil hertz. Por isso, o barulho excessivo dos fogos de artifício pode causar no animal problemas cardíacos, no fígado, nos rins ou até epilepsia. Os fogos com bastante estampido, para eles, é muito prejudicial. Muito prejudicial. Eles não gostam mesmo. Tem casos que a gente precisa entrar também com algum calmante para eles. Tem animais que precisam de sedativo. Então, para eles é bem prejudicial. O espetáculo dos fogos de artifício é mais visual e pode acontecer com o uso de artigos pirotécnicos sem estampido, conhecidos como fogos de vista, que não causam danos a humanos e nem a animais. No entanto, em muitos estados brasileiros, fogos que provocam estouros ou estampidos não são proibidos. E a conscientização ainda é um desafio. Então, a gente precisa, de certa forma, conscientizar a criança. Que daí a criança na escola vai chegar em casa, vai falar, não, não é legal isso, a gente tem que mudar. Aí é mais fácil implantar isso na criança do que no adulto. Porque o adulto já tem a opinião formada. Então, tipo, ah, eu gosto disso, eu quero isso, eu vou fazer. Então, hoje, fazer isso para o adulto é mais difícil. Eu acredito que se houvesse a proibição, justamente do barulho, né? Porque os fogos em si, o meu filho acha bonito. No ano novo ele viu mesmo chorando. Então, o colorido chama a atenção. Porém, o problema é o barulho, né? A questão do barulho. Ao mesmo tempo que ele quer ver por ser colorido, ele não consegue pelo barulho. Os catórios de todo o Brasil já podem autenticar documentos por meio eletrônico. O novo serviço vai possibilitar assinaturas digitais de escrituras, procurações por videoconferência, testamentos, separações e divórcios extrajudiciais. Para acessar esse serviço, o usuário deve solicitar a autenticação digital a um tabelionato de notas e enviar o documento por e-mail, caso o original seja digital. Se o documento a ser autenticado for físico, então é necessário levar o impresso ao catório para a digitalização e também a autenticação. Uma proposta do Senado quer aumentar o número de doenças que podem ser detectadas pelo teste do pezinho em recém-nascidos, que é realizado pelo Sistema Único de Saúde. De acordo com a proposta, o exame do SUS deverá ser igual ao da rede privada. O programa nacional de triagem neonatal que realiza o teste do pezinho em recém-nascidos existe desde 2001. A obrigatoriedade de fazer o teste para rastreamento precoce de doenças congênitas é direito previsto no ECA para todos os bebês. O exame feito pelo Sistema Único de Saúde detecta seis alterações hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, doença falciforme, fibrosis cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Os bebês nascidos no DF fazem o exame para mais de 30 doenças. Quando o teste busca mais do que os seis diagnósticos do exame original, ele é chamado de teste do pezinho ampliado. A Secretaria de Saúde do DF examina mais de 43 mil bebês por ano. As doenças que são rastreadas pelo teste do pezinho, elas são doenças que são assintomáticas quando o bebê nasce. Então, uma mãe teve uma gestação normal, sem nenhuma complicação, não são doenças que já aparecem alguma alteração em ecografia, exame de sangue. A criança nasce, está mamando, foi para casa e, mesmo assim, ela pode ter uma doença grave. Então, quando você faz o teste no momento oportuno e começa o tratamento cedo, você antecipa as complicações da doença, que muitas têm risco de óbito adentro até da segunda semana de vida. Ou, assim, a maioria caminha para sequelas graves. O GDF complementa. A gente tem, em termos de custo, mais ou menos 65% do custo hoje do teste ampliado, ele é totalmente do GDF, porque as duas doenças que entraram a mais são mais caras. Então, acaba que o valor não é meio a meio, né? A gente faz o teste todo, o DF compra o exame completo e o Ministério repassa. O senador Lazer Martins quer estender o exemplo do Distrito Federal para todo o Brasil. O meu projeto de lei 5128, já protocolado no Senado, pode ser denominado o projeto do teste do pezinho. Qual é a proposta? A proposta é alterar um artigo do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para ampliar a obrigatoriedade do SUS de, quando fizer o exame do pezinho, detectar mais doenças. Porque até hoje, à exceção do Distrito Federal, até hoje o SUS avalia, diagnostica, apenas até seis doenças raras. Quando há, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 53 doenças raras no Brasil. Então, nas clínicas particulares, onde fazem o teste completo, custa 450 reais. Então, se ampliarmos para o SUS avaliar todas as possibilidades de doença rara, nós estaremos evitando que, futuramente, o SUS venha a gastar muito mais para atender aqueles que não se curaram, não se preveniram, já quando bebê. Em nota, o Ministério da Saúde disse que os custos não ensinem apenas nos gastos laboratoriais, já que o SUS deve estar preparado para atender os pacientes diagnosticados. Além disso, o Ministério ressalta que a inclusão de um novo diagnóstico deve ser feito, se for possível, identificar a doença antes das manifestações clínicas e ter certeza de que o tratamento precoce traz mais benefícios do que se o diagnóstico vier depois dos primeiros sintomas. Crianças com sequela têm um custo muito mais alto. Uma criança dessas... O óbito é imensurável, o valor. Mas uma criança dessas que tem uma sequela, ela pode ter um custo muito, muito mais alto para o governo do que o exame em si. O teste do pezinho pode ser feito até o 28º dia depois do nascimento. Mas o ideal é que ele seja realizado até 5 dias depois do nascimento. Os motoristas do estado de São Paulo poderão renovar a carteira de habilitação vencida neste ano, em 2021. Isso, claro, por conta da pandemia. O Detran de São Paulo definiu um calendário para que os motoristas possam regularizar a CNH sem receber multa. Para ficar mais fácil de entender, se a habilitação vence em janeiro de 2020, a renovação precisa acontecer em janeiro de 2021 e assim sucessivamente. Então, o motorista que está com a carta vencida neste ano de 2020 pode renovar só no ano que vem. Apesar do aumento de contratações registrado no mês de outubro em todo o Brasil, a expectativa para Jacareí não inclui números expressivos. Isso mesmo com a chegada das festas de fim de ano. A falta de emprego atingiu mais bruscamente o brasileiro durante a pandemia. Segundo o IBGE, o número de pessoas fora da força de trabalho chegou a 74,1 milhões e a taxa de desemprego passou dos 14%, chegando a 13,8 milhões. Em um ano, o Brasil perdeu 12 milhões de postos de trabalho e viu a população ocupada encolher para o menor contingente já registrado pela pesquisa iniciada em 2012. No último quadrimestre, a gente tem uma expectativa já muito voltada para o potencial do comércio em Jacareí, que são as vagas temporárias, para atender essa demanda de fim de ano, especialmente no Natal. Então, a gente percebe que o comportamento do fluxo e da abertura de vagas segue essa tendência, mas infelizmente esse gráfico é refletido um pouco abaixo da expectativa. Dados do Ministério da Economia apontam que, apesar do Brasil ainda não ter recuperado os empregos perdidos durante a primeira fase mais aguda da pandemia, onde aconteceram 939.633 demissões, No mês de agosto, o cenário começou a dar indícios de melhora, atingindo o ápice em outubro, com 394.989 contratações. Mas o cenário em Jacareí ainda não conta com um aumento significativo no número de vagas. A gente sente que o mercado ainda está um pouco reticente, especialmente o comércio, na contratação dessas vagas. Elas ainda existem, a gente está nesse fluxo anual, a gente espera até semana que vem ainda receber as últimas vagas voltadas para o mercado de trabalho nas vagas temporárias, especialmente de comércio, mas infelizmente o volume total de vagas está um pouco abaixo, mesmo das expectativas para 2020. Alguns comerciantes, principalmente das lojas localizadas em shoppings, aumentaram o número de funcionários no final do mês de novembro para atender a demanda da Black Friday e pretendem manter um quadro maior de funcionários até o início de 2020, quando o ritmo de vendas começa a diminuir. A gente já começou nisso agora, porque a Black é um esquenta para o final de ano, dezembro sempre é 30%, 40% maior do que o ano todo, então a gente começou agora a contratação para a Black e vai continuar para dezembro, talvez até para janeiro. Em dezembro a gente pretende contratar mais pessoas, sim, para ajudar aqui, tanto em venda quanto no caixa também, e vai permanecer até diminuir o ritmo de vendas. Para consultar as vagas disponíveis em Jacareí, é possível ir até o posto de atendimento ao trabalhador, que fica na Rua Barão, número 839, das 8 da manhã às 2 da tarde, ou pelo site jacarei.sp.gov.br. As vagas que vêm surgindo, aumentou um pouco o ensino fundamental e médio, que é um perfil que muito se aplica ao público do cadastro único, que são famílias em vulnerabilidade social, com a iminência do fim do auxílio emergencial, já estão procurando o mercado de trabalho, então a gente está conseguindo atender essa parcela, estrategicamente fazendo essa integração com um sistema que duplica as vagas e amplia o alcance dessa divulgação. Lembrando então, Pat, fica na Rua Barão de Jacareí, número 839, você pode consultar diariamente as vagas disponíveis no site da Prefeitura. A gente fica por aqui, para acompanhar o Poder Legislativo pela internet, basta acessar o portal de informações da Câmara Municipal. E os números da Covid em Jacareí estão disponíveis nos canais de comunicação da Prefeitura. Boa tarde para você, se cuide e até amanhã!